Pelo mundo brilha a luz E da culpa nos livrou Com o sangue que emanou No calvário Pelo sangue, pelo sangue Somos redimidos sim Pelo sangue carmesim Pelo sangue, pelo sangue Pelo sangue de Jesus No calvário Antes tinha muito temor Mas agora tenho amor Pois compreendo o valor No calvário Eu vivi a perdição Mas achei a salvação Pela grande redenção O calvário Pelo sangue, pelo sangue Somos redimidos sim Pelo sangue carmesim Pelo sangue, pelo sangue Pelo sangue de Jesus No calvário No calvário Pelo sangue, pelo sangue de Jesus Pelo sangue, pelo sangue Pelo sangue, pelo sangue Pelo sangue de Jesus Pelo sangue de Jesus No calvário Amém